Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A vacinação contra a gripe em TAPES já atingiu 76,89% do público-alvo. Segundo dados da Secretaria de Saúde, até a sexta-feira, 13 de maio, cerca de 3.599 pessoas do grupo de risco já haviam se vacinado. O percentual está muito próximo da meta, que é de 80% do público-alvo. Segundo informações, o governo do estado já entregou doses suficientes para suprir as 4.681 doses previstas para o município. A vacinação contra a gripe segue até o dia 20 de maio para crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, mulheres até 45 dias pós-parto e doses acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores da área da saúde. Legenda Adriana Zanotto